Ó Thiago, estamos saindo então? Ó o Pedrinho lá. Aí no final de semana que eu quero me trazer para você, eu fui andar, passamos para as rodas da caixa de câmbio ali, a caixa de câmbio ali não tem mexido, né? Aí... Eu pedi para ele que eu fui para ele, não vou levar. Aí cheguei segunda-feira, falei para ele, ele pode desmontar tudo. Tá louco, porra no catuque. Tá vazando o óleo, eu vou achar o vazamento ali. Nossa, mudou bastante o ângulo da frente do canote em cá lá. O canote não, o canote é deitado, mas é por causa da frente lá mesmo. A frente é diferente. É, não, mas... Eu estou meio que suando aqui. Estava nos fornos, olha aí. Emocionado, Thiago. Oi senhora. É gostoso, né? Realizar um sonho. Quando eu vi o eixo da caixa que eu me torte. Aí eu falei para ele, desmonta aqui, sério mesmo. Daí cheguei um dia lá, tá invocado esse palão, falei, porra no catuque, eu vou cortar tudo. O cara é deitinho assim, mexe? Dá para sentar agora aí. Leva ela sentado aí agora. Muito reforçado, né? Vou mudar tudo. Vou cortar tudo aqui. Nossa, que capricho. Tudo com grite. Entendeu? Abriu agora ali, eu acho. A plaquinha, mas tá de nós, cara. Só ali não vem mais lima, porque vem na estrada, né? Tocando ali, ó. Pedrinho Mega na garagem. Meu Deus do céu, né? Nossa senhora, gente. Ah, eu achei que ela ia ficar para o piloto, já. Vem para a minha maquilagem, né? Então, a maquilagem é uma chave aí, Vera. Pedrinho do céu. E o pior é que todos os meus amigos sabem que minha mulher nem usa maquilagem. É, tipo eu também. O meu irmão já me matou. E olha lá. Aí eu falei, que dia eu falei com o cavaleinho? Gostosa, né? Tem que pôr um tosse lá. Falei... Tranquilo aí. Seguro, né? Seguro assim, né? Diferente da moto. Falei... Liguei para você e falei, não, o troço funciona. Falei, mas como que funciona isso? Aí eu falei para o David, solta ali, solta ali, solta. Quando abriu o óleo... Aí eu... Falei, meu amigo... Aí eu falei, não, não. Aí peguei... Era para arrumar uma mangueirinha preta. Aí peguei e coloquei lá. Falei, senão não... Nossa! É, agora aos poucos ele vai arrumando. Funcionava quando estava vazando tudo. Tá! Aí tudo bem, né? Aí sim, né? Vazava tudo e aí funcionava, coitado. Olha aí. Olha aí. Nossa! Eu peguei... Olha o teu painel aqui, ó. Teu painel. Domingo passado. Domingo passado eu enchi o tanque dele. Daí quando eu vi que o pessoal vazava, a galera saiu de brinquedo. Ele estava cheio. Daí eu fechei ela. Falei, vamos por uma mangueirinha. Ah, para um respiro mais alto. Daí para ficar mais alto. Nossa! Está quente aqui. Está tudo perfeito, cara. Então, tem que agora ser feliz. Foi a disco, entendeu? Simples e qualquer um dá manutenção. Tá vendo? Pinta do gol. Só o disco que é de Brasília, mas esse disco ele atua no mínimo dez anos. Eu vi lá o seu irmão já... Agora até o final. Agora não tem desculpa, Thiago. Vou falar para o irmão. Agora é só fazer a mala, Jona. Agora não tem desculpa mais, né? É, não tem mais desculpa, né? Vai encher o tanque e cai na estrada. Nossa, gente. Fechou. Então, vamos lá. Se eu não falar muita coisa, é que eu estou meio sem ar. Está emocionado, né? Vamos conversar mais um pouquinho, gente. Está certo, está certo. Olha aí, olha. Que legal. Que legal. Acabou aquele lance de ficar assim, olha. Para engatar a Marte. Estava com o brinho aqui, assim. Ai, que legal. Acabou, cara. Daqui ali, olha. Não, e ele fica certinho no trago. Os pesões dele abundam atrás dele. Dá até para descansar na estrada aqui, se eu quiser. Sim, sim, sim. Olha aqui, olha. Agora qualquer cabra fica bonito num trem desse aqui. A gente ia ver ficar bonito quando era ele. Mas, olha. Ele tem plateia, amigo. Aonde você para, não adianta. Eu estou no mundo de calçada com medo. Agora não. Agora parece de gente. Tem plateia, ele. Paramos no posto, já chega, gente. Já. Nossa, cara. Ficou louco. Quer saber que roda, que tipo, que estilo. Eu nunca vi. E? Ficou lá! Eu não ia ver. Não ele me diz que liga. É. Olha o sorriso dele. Pode ir, cara. Já tomei. Olha lá, a patroa subida aí. Eita! Não era assim antes? Mas não era assim? Não era assim? E a frente? Está muito longe? É, na verdade, essas fotos tem que ser mais... Não vai só apoiar o carcanhar, né? Não, pois não, não! 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 Não, pois não! Não! Vamos lá, vamos lá Vamos lá. O que é isso? Não, não vai É mais que pensei É mais que eu esperava, baby Estou feliz Agora Não, não vai